Vamos fazer mais um lindo tapete? Faz, ó! Mamão com açúcar, gente! Com tiras e ficou lindo! Ficou lindo, maravilhoso! Você quer saber como é que foi, não quer? Mas antes vou mandar um beijinho rapidinho pra Silvia Regina de São Gonçalo, aqui no Rio de Janeiro. Maria Lúcia de São José dos Pinhais, Curitiba. A Lúcia Aparecida de João Pinheiro de Minas Gerais e Terezinha Feitosa de São Paulo, gente! Beijo lindo no coração de vocês! Não deixe de se inscrever, compartilhar, dar like e tocar o sininho pra ativar as notificações. Quer falar comigo? Rola aqui, ó! Tem meu telefone e vocês falam comigo. Olha, adquirem meus moldes e minha calculadora, tá bom? Então vamos ao que interessa, então vem nesse passo a passo. Bom dia, pra quem é do dia, boa tarde, pra quem é da tarde, boa noite, pra quem é da noite. Aquele recorte, eu vou lá se apresentando pra mais um passo a passo. Bem, eu cortei o brinco. Deciso 73 por 42, tá? Eu vou fazer um tapete. Depois desse tapete aqui, com a mesma técnica, eu vou fazer um caminho de mesa. Pra vocês verem que no mesmo modelo, você pode variar muitas coisas, tá? Então eu vou fazer um caminho de mesa e vou fazer um tapete, tá? Então esse aqui primeiro é o tapete. Qual vai ser a diferença do tapete pro caminho de mesa? É que no caminho de mesa, a gente não usa um tecido grosso. A gente usa um tecido mais fino, tá bom? Como é um tapete, a gente precisa de um tecido mais grosso. Então nós vamos pegar, ó. Peguei um quadrado preto, porque eu vou fazer com essas duas cores, olha. Vermelha e azul. Ó. Um caminho de mesa também, isso aqui vai ficar lindo, tá bom? Com preto no meio. Cortei um quadrado. Esse quadrado tem, eu cortei com 10. Queria com 10, mas ficou com 9. Né? Errei um lado, então tive que diminuir. Então ficou com 9 por 9. O que que você vai fazer? Você vai fixar ele aqui no meio, gente. E vai... Você pode... Já começar a costurar aqui, ou ir pra máquina e fazer uma costura aqui, pelo menos em dois lados. Pra isso aqui ficar já certinho. Gente, esse tecido de baixo, ele tem que tá bem esticado, tá? Então não economiza no ferro, gente. Passa o ferro nele. Eu vou fixar dois lados dele, porque eu gosto de um trabalho bem feito, tá? Não gosto de trabalho que fica enrugado. Então eu vou passar de um lado e do outro, tá bom? Bem, turma. Fixei aqui a lateral, tá? Passei uma costura aqui e outra aqui, ó. Tá? O que que eu vou fazer, ó? Cortei faixas de 5 centímetros de largura, porque eu quero que ela fique com 3,5 aqui, ó. Tá? Pra caber bastante faixas e ficar uma coisa bem, bem bacana. Então o que que eu vou fazer, ó? Direito com direito. Vou colocar aqui, ó. E passar um pé de máquina aqui, ó. Tá? Depois eu venho aqui e corto. O que eu fizer desse lado, eu vou fazer desse lado aqui. Vou mostrar isso pra vocês na máquina. Ó. Vou fazer aqui a mesma coisa, ó. Direito com direito. E passar aqui um pezinho de máquina e cortar aqui. Esse lado aqui, eu vou vir com a outra faixa. Ó. Acertei aqui e vou vir aqui, ó. Direito com direito. E fazer a mesma coisa. Aí terminei aqui, cortei. Venho aqui e faço direito com direito. Então, esse lado aqui vai ficar todo azul. E esse lado aqui vai ficar todo vermelho. Sendo que aqui, ó. Tá? Vai ficar os biquinhos. Fazendo a divisão. Tá certo? Então, vamos pra máquina pra vocês aprenderem a fazer isso assim, ó. Bacana. Embaixo, gente, coloquei a linha bege, tá? Em cima, tanto faz com a linha que você vai colocar. Muda e nada. Então, vamos lá, ó. Direito com direito. Gente, eu tô com essa sapatilha aqui, mas você pode fazer com a sapatilha que você quiser, tá? Hum. Rente ao tecido de baixo. Você vem até aqui, ó. Se você não souber aqui onde é que vai parar, é só você marcar aqui, gente, com a caneta, ó. Tá? Pronto. Retrocesso. Se quiser. Se não quiser, também não precisa. Agora, nós vamos cortar aqui, ó. Cortou, abriu, ó. Gente, esse tecido aqui não tem necessidade de ficar passando ele o tempo todo. Mas se for um tecido que vocês estão trabalhando, mas que é amarrote um pouco, então faça isso, tá? Passa. Cada vez que você for fazer a dobra, tá? Pra ele ficar bem esticado. Ó, não sabe onde vai terminar. Marca aqui, ó. Sempre direito com direito, tá, gente? Ó. Fez o vermelho? Virou. Ó, marcou bem marcado aqui. Vamos virar e cortar aqui o mais rente que a gente puder aqui, hein? Ó. Para com o vermelho. Vamos agora no azul, ó. Tirar essa auréola aqui. Ó, direito com direito. Se você sentir dificuldade, gente, chega aqui, ó. Pra ele ficar bem esticado. Coloca um alfinete. Tá, ó. Coloquei um alfinete aqui pra ele ficar bem esticado. Então, vamos vir aqui agora, ó. Sempre rente, ó. Tá vendo? Ó. Vamos lá, ó. Não sabe onde parar, marca com a caneta. Gente, um pé de máquina. É daqui onde bate a agulha até aqui, tá? Isso aqui é chamado um pé de máquina. No caso dessa máquina aqui, e da maioria, ela tem 0,75. Tá? Mas você pode, às vezes, movimentar isso aqui e transformar isso em um pé de máquina em maior ou menor. Mas o praxe é 0,75. Ó. Abriu. Marcou bem. É que esse tecido aqui, gente, é um tecido de boa qualidade, tá? Então, você não precisa ficar passando. A vantagem de você trabalhar com o tecido mais caro, mas de boa qualidade. Ó. Tem problema, ficou torto ali, gente? Não tem problema, não. Porque nós temos sempre um pézinho de máquina aqui, né? Então, ó. Vamos lá, ó. Direito com direito. De preferência, cortar o mais retinho que você puder. Ó. Direito com direito. Vamos marcar aqui. Aqui. Pronto. Tá vendo? E assim você vai fazendo, gente, sucessivamente até terminar todo o seu trabalho, ó. Marca. Vamos virar aqui e cortar de novo. Pronto. Vermelho parou. Azul parou. Vamos agora no vermelho, ó. Turma, não deixe de compartilhar, se inscrever, dar like, tá? Tocar o sininho. Pra vocês saberem tudo que eu posto, vocês têm que apertar o sininho. Tá bom? E compartilha, gente. Compartilha esse vídeo aí. Tem gente que tá querendo aprender a fazer tapete. Ó. Parou. Retrocesso. Ó. Não é fácil, gente, fazer, ó. Aí. Muito fácil, não é? Corta aqui. Hum. E vamos fazer aqui o vermelho. Então, vermelho com vermelho, azul com azul. E assim nós vamos andando. Ó. Tá vendo? Tá vendo? Ó. Tem cuidado com esses alfinetes, gente. Senão, você pode quebrar a agulha da sua máquina. Ó. Ó. Pronto. Agora você vai fazendo isso até chegar aqui embaixo, gente. Aí. Acabou o vermelho? Vamos passar pro azul, ó. Tá? Quando chegar cá embaixo, eu mostro pra vocês. Ficou torto, ó. Tá vendo? Mas não tem problema não, porque essa faixa aqui, ó. Ela vai passar por cima. Ó. Mostrar pra vocês. Mas tente não cortar torto, gente. Hum. Ó. Viu? Pegou bem na beirinha, tá vendo? Mas, de preferência, não corre esse risco. Tá vendo? Tudo vermelho de um lado, tudo azul pro outro. Aqui eu já finalizei, ó. Agora eu vou finalizar esse lado aqui, ó. Tá? E depois eu vou continuar fazendo a mesma coisa. Só que aí já não vai ter mais, né? Dois pra cá e dois pra lá. Vai ser um e um. Um e um. Fiz esse lado. Venho esse aqui. Um e um. Tá? E faço esse lado aqui. Então, agora é só terminar esse azul aqui e começar a fazer um lado e depois fazer o outro. Mamão com açúcar, né, gente? Diz que isso é difícil. Moleza, não é? Então, vamos lá. Bem, turma. Ó. Tá? Quando chega aqui, ó. Você só complementa com azul. Aqui com vermelho. Tá? Agora nós vamos acertar essa parte de trás aqui de acordo com esse tecido aqui. Depois nós vamos ver se está certo. Por quê? Conforme a gente vai costurando, gente, o tecido ele vai encolhendo de um lado, encolhendo do outro. Tá? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos primeiro tirar aqui, ó. Ó. Tá vendo? Por mais que você coloque, ó. Ele sempre dá uma repuxada, tá? Aqui, ó. Então, vamos tirar esse excesso pra gente ver se vamos ter que acertar esse trabalho ou se assim ele está certo. Turma, deixa de compartilhar, se inscrever, dar like, tá? Tocar o sininho. Tá? Like é aquela mãozinha pra cima, tá? Diz like é a mãozinha pra baixo. Like é porque você gostou. Mãozinha pra cima. Não gostou, mãozinha pra baixo. Tá bom? Então, vamos lá. E eu lanço normalmente, gente, dois vídeos por semana. Um na terça e um na sexta. Isso é o normal. Mas pode ser que eu não lance algum outro no meio desses dois aí. Tá? Um na quarta-feira. Depende muito. Essa semana eu vou lançar um a mais do que normalmente eu lanço. Quem quiser meus moldes, quiser minha calculadora, é só rolar aí, ó, a barra aí, ó, que vocês têm meu telefone. Só passar um telefone, só passar um zap pra mim que eu atendo vocês e dou preço tudo direitinho, tá bom? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Vamos acertar aqui na tábua agora pra ver se a gente vai precisar fazer algum acerto, ó. Não, gente, não precisa fazer acerto nenhum. Agora é correr pro abraço, colocar o forro. Quem não quiser colocar forro, gente, pode deixar assim. Mas eu acho que, pelo menos com um trabalho desse aqui, ó, fica bacana, não fica? Eu vou fazer, como eu disse pra vocês, um caminho de mesa assim, tá? Pode ser que eu faça ele um pouco mais estreito pra colocar um barrado. Ou faço assim e coloco um barrado aqui, ó. Assim, ó, um barrado bem largo aqui vai ficar bacana, tá? Então, vamos fazer aqui o forro. O forro, gente, vocês podem fazer de brim, vocês podem fazer de jeans, de qualquer tecido grosso, tá? Nada de fazer com tecido fino. E aqui, gente, se vocês quiserem fazer isso aqui antiderrapante, é só vocês adquirirem, ó, segura tapete, tá? Aqui tem todas as informações de aplicação. Você vai aplicar essa cola aqui. Depois você pode lavar, não tem problema nenhum, tá? Sem mistério. E ele não vai escorregar no seu piso, por mais liso que ele seja. Tá? Porque fica uma borracha. Essa cola aqui se transforma numa borracha. Então, você não vai... O tapete não vai escorregar, tá bom? Aí, ó. Você pode, ó, simplesmente fazer assim, tá? Chega aqui, passa um pé de máquina aqui em volta, ó. Ó, vamos lá. Você deixa uma abertura aqui, você vai começar aqui com retrocesso. Vai andar tudo aqui em volta, ó. Quando você chegar aqui faltando mais ou menos um palmo, você vai dar o retrocesso aqui e vai continuar e terminar aqui. Por quê? Porque esse pedaço aqui você vai desmanchar e desvirar o trabalho. É uma forma de fazer. Não quer fazer assim? O que você vai fazer, ó? Você vai pegar o seu trabalho aqui, ó, desse lado aqui. Colocar aqui, pegar cola temporária. Cola temporária, gente. Ou você não tem a cola temporária, usa o alfinete, mas tem que alfinetar bem alfinetado, tá? Ou você usa a cola ou você usa o alfinete. Você vai colar aqui ou você vai alfinetar. Esse tecido aqui de baixo, que é o forro, ele tem que ser cortado para fazer esse tipo de trabalho um pouco maior do que o seu trabalho, tá? Por quê? Porque quando você for colar aqui, ó, não ficar muito certinho. Aí depois você vem e refila, tá? Aí você passa um viés aqui na ponta. Você pode fazer um viés de tecido, você pode fazer um viés já comprado, né? Aquele que a gente compra na loja. Aí a decisão é sua. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui, ó, apesar de que esse tá muito certinho aqui, ó. Mas eu vou fazer com viés, porque eu gosto muito de fazer com viés. Então, o que que eu vou fazer, ó? Então, eu vou fazer um viés meio doido. Eu vou colocar aqui nessa borda aqui um viés azul. Aqui nessa borda eu vou colocar um viés vermelho. Ó, cola. Isso aqui é só pra ajudar, gente, a você trabalhar com o tecido, tá? Colou aqui, ó, vira, ó, sempre do meio pras pontas. Agora, você vai passar no resto aqui e colar, ó. É só um auxílio, gente, em vez de colocar alfinete. Por isso que a gente não deve, gente, cortar o tecido muito rente, tá? Ó. Sempre do meio pras pontas que você puxa, pra ele se encaixar certinho. E esse tecido tem que tá passado, tá? Pronto, ó. Agora, vamos refilar aqui, tirar esse excesso. Né? Ó. A gente tira esse excesso que tá aqui. Um. Pronto. Pronto. Agora, eu vou fazer o viés. Vou cortar uma faixa azul e uma vermelha com seis centímetros. Porque é de cinco, fica muito apertado aqui, ó. Vai ficar muito apertado. Essa aqui tem cinco, ó. Que eu vou colocar aqui e vou virar assim, ó. Se eu fizer assim, ela vai ficar pequena. Então, eu vou fazer uma bordinha um pouquinho maior. Tá bom? Então, eu vou cortar a faixa com seis centímetros. Tem, turma. Já cortei a faixa, ó. Seis centímetros. Vou colocar essa faixa azul aqui. Do lado de cá. E a faixa vermelha do lado de lá. Como é que eu faço isso, ó? Lado do avesso. Lado direito da faixa com o avesso do tecido, né? Do seu trabalho. Você vai colocar aqui, ó. A faixa aqui certinha. E vai cortar. Gente, não precisa deixar muito espaço aqui não, tá bom? Não precisa deixar aqui muito espaço não, ó. Você vai cortar aqui, ó. E vai passar aqui agora, ó. Certinho aqui, ó. Um pezinho de máquina. Tá? Você vai costurar essa faixa aqui. Mesma coisa que você fizer desse lado, você vai fazer desse lado de cá. Tá bom? Bem, turma. Como é que eu fiz aqui, ó? Soltar aqui pra vocês verem. Né? Prendi. Ó. Passei. Aí, fiz aqui uma barrinha aqui, ó. De um centímetro. Quem não quiser, gente. É só encostar aqui, ó. Passar o ferro e depois virar. Só vai ficar uma barra mais estreita. Tá? Eu quis fazer uma barra mais larga. Então, eu fiz uma linha aqui, ó. De um centímetro. Dobrei no ferro. E depois vim aqui, ó. E passei aqui de novo. Tá? Então, agora eu vou passar um pezinho de máquina aqui, ó. Bem na beiradinha. E finalizo aqui. Corto aqui, ó. Certinho. Tá? Aqui, ó. Tá sobrando um pedaço aqui, ó. Então, eu venho aqui e corto certinho. Porque eu vou fazer o acabamento quando eu fechar essa parte aqui. Então, eu vou passar um pé de máquina aqui e um pé de máquina... Um pé de máquina não, gente. Uma costura bem na beirinha aqui e outra aqui, ó. Bem na beirinha, tá? Não esquece, gente. Tem que colocar aqui embaixo a linha da cor que você colocou o fogo. Tá bom? No meu caso aqui é bege. Bem, turma. Fiz uma emenda do tecido, ó. Vocês podem ver aqui a emenda. Tá vendo? Aí que eu vou colocar o azul no vermelho e o vermelho no azul. Tá? Marquei aqui o centro. Coloquei a emenda bem no centro. E da mesma forma que eu fiz o lado de lá, eu fiz o lado de cá, ó. Direito com o avesso do tecido. Tá? Vou marcar aqui, ó. Um centímetro. Como eu fiz do outro lado ali, ó. Vou marcar aqui um centímetro porque eu vou dobrar, bater no ferro. Esse pedaço aqui, ó. Pra eu fazer a dobra. Ó. Um centímetro. Vou vir aqui com o ferro. Vou bater aqui. Pra depois, ó. Voltar e fechar aqui, ó. Primeiro eu bato isso tudinho aqui no ferro. Abro aqui o tecido aqui tudo direitinho. Bato aqui no ferro. Faço a marcação. Fiz a marcação, ó. E vou e dobro e bato o ferro de novo. Aí fica igual esse aqui. Passo o pezinho de máquina. Gente, aqui da cor do tecido e aqui bege. No meu caso. Tá? Aqui eu passei na azul. Aqui eu fiz a linha azul. E aqui eu fiz a linha vermelha. Aqui, gente, eu vou fazer a mesma coisa. Vou fazer linha azul aqui e linha vermelha aqui. Senão vai ficar um linho de uma gafa a gafa, né? Então, fiz isso. Vou fazer a mesma coisa do lado de cá. E termino o trabalho. Mostro pra vocês. Bom? Diz pra mim, diz. Gostou, não gostou? Fácil, não foi? Tem nada pra fazer. É só fazer o patchwork vendando tiras. O negócio é ter bom gosto. Fez com bom gosto, saiu lindo. Fez com carinho, saiu lindo. É isso aí, gente. Nada de ficar desanimado. Nada de ficar pra baixo. Vamos animar. Vamos costurar. Vamos todo mundo pra costura criativa. E não esquece. Quer falar comigo? Rola aqui, ó. Aqui embaixo tem meu telefone. Vocês podem entrar no meu grupo do WhatsApp. Vocês podem entrar no meu grupo no Face. E no meu Instagram. E saber tudo que eu posto. Antes de sair aqui nesse vídeo aqui do YouTube. É isso aí, gente. Quer falar comigo? É só pensar aqui embaixo. E outra coisa. Estou fazendo um curso BABAR da costura criativa. De você saber conhecer a sua máquina. Passar por todos os acessórios. E fazer uma linda peça. Ser um curso assim, ó. Tchau! Em vez de você pegar um monte de vídeo aqui. O vídeo aqui. Eu tô lá. Eu junto todos esses vídeos em um só. E você vai aprender assim, ó. Pausadamente. Tudo, tudo, tudo que você precisa pra ser uma boa artesã. Na arte da costura criativa. Agora vamos parar de palhaçada como que interessa? Ó. Terminei. É lado errado. Lá peguei você. Aqui, gente. Olha. Fala agora se ficou ou se não ficou. Um espetáculo. Olha. Aqui. Viu? Ó. Ficou bonito, não ficou? Ficou. Olha. De longe, de longe, de longe. Olha o acabamento. Olha a parte de trás, gente. Olha a parte de trás. Tá vendo? Você bota um som. Ele fica um pouco mais pesado. Um pouco mais denso. E já sabe. Por que é que ele derrabe? Faça-se um com o tapete. Segura o tapete que ele não vai escorregar. Gostaram, não é? Pois é. Então, vou fazer o meu caminho de mesa. Aguarde. Vou ficando por aqui. Um beijo para o coração de todos vocês. Eu fui. Mas eu falo.